Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Irmãos, eu quero orar, Jesus vai quebrar cadeias e correntes nesta noite. Rei, glória, aleluia, eu sinto Jesus aqui comigo, irmãos. Jesus vai quebrar correntes e cadeias. Senhor, meu Deus, neste momento, Pai, eu entro em Tua presença, Senhor. Vai quebrando as correntes, Jesus, vai quebrando as armadilhas de Satanás. Satanás falou assim, eu vou amarrar esta corrente, eu vou amarrar esta corrente, eu vou amarrar esta corrente com força e essa pessoa não vai conseguir se soltar dessas correntes. Satanás falou, eu quero ver ela se soltar dessas correntes que eu amarrei. A corrente do orgulho, a corrente da intriga, a corrente dos vícios, a corrente da prostituição. Mas como ministro de Deus, eu declaro nesta noite, Jesus, que cadeias e correntes venham ser quebradas pelo poder do sangue de Jesus. Correntes venham cair por terra agora, correntes e correntes e cadeias se quebrem agora pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus. Rei, glória, aleluia, glorificado e exaltado seja o Teu nome, Jesus. Satanás, eu te dou uma ordem agora pelo poder e autoridade que há na minha vida em nome de Jesus. Eu te dou uma ordem agora, desfaz e solta essas correntes, quebra essas correntes que atormentam. Tu tem atormentado a vida desta pessoa, deste homem, nos vício, contenda dentro de casa. Satanás, eu te dou uma ordem, rei, glória, aleluia, pegue agora, Satanás, a Tua bagagem e sai dessa casa pelo poder e autoridade. Seja repreendido e queimado, derrubado pelo sangue de Jesus. Vai, Satanás, em nome de Jesus, vai sim quebrar essas correntes que Tu amarrou nesta pessoa. Agora, em nome de Jesus, é uma ordem, vai haver libertação, vai haver testemunhos para a honra e glória do meu Deus. Em nome de Jesus, sejam repreendidos, potestades, saiam de cima dessa casa. Sai, em nome de Jesus, sejam queimados, sejam derrotados, sejam repreendidos pela autoridade que há no nome de Jesus. Jesus, eu declaro bonança nesta casa, eu declaro crescimento nesta casa, eu declaro a glória de Deus nesta casa. Eu declaro os dons espirituais na Tua vida, mulher. Jovem, Tu que tem buscado os dons espirituais, Jesus fala, toca no meu coração para Te falar. Eu vou Te batizar sim com fogo, porque Tu tem buscado e é um desejo do Teu coração. E esta pessoa aí que está na Tua vida, eu vou tirar, porque não é do meu agrado, não é do meu agrado. Essa pessoa está com falsidade do Teu lado, é o Seu futuro, é o Seu Teu futuro lá na frente. E eu Te digo brevemente, essa pessoa te dará um bote pelas costas. E Tu verás que foi a minha mão, que foi eu que tirei esta pessoa da Tua vida, jovem. E não chore, não chores, porque eu vejo o que Tu não vê. Eu sei o futuro, o futuro sombrio de tristeza que Tu irias ter, jovem. E eu Te digo, eu Te batizo, eu Te selo com a promessa, com o Espírito Santo. E tiro esta pessoa da Tua vida, e Tu verás, e testemunharás. Recebe cura, recebe libertação, Jesus. Abre as portas, Senhor, de emprego, Jesus, nesta noite, que estão fechadas nesta casa, nesta vida. Abre as portas, Jesus, vai repreendendo, Senhor. As potestades, Jesus, vai repreendendo as potestades. Vai repreendendo, Pai, os demônios que querem colocar miséria, Jesus. Abre uma porta de emprego para esta pessoa, Pai, que há muito tempo, Jesus. Rei de cantarabagai, aleluia, recebe, em nome de Jesus, portas abertas. Receba portas abertas, receba portas abertas, receba bonança na Tua vida. Cadeias de portas de emprego estão fechadas há muitos anos, seja aberta agora. Abre, Jesus, as portas de emprego para esta pessoa, Pai. Rei, glória, aleluia, obrigado, Jesus, por tudo, Senhor. Obrigado por tudo, Jesus. Salva, Jesus, este filho desta mãe, Pai, esta mãe, Jesus, que tem Te buscado. Este filho, Pai, que saiu da Tua presença, Pai, e se encontra em uma vida errada, Jesus. Eu Te peço agora, Pai, convence o coração deste jovem, Jesus, e salva ele, Senhor. Pai, Tu sabes que é o que esta mãe mais quer, Jesus. Realiza o desejo do coração desta mãe, Pai. Coloca a alegria no coração dela. Jesus, toca, Jesus, neste momento, na mente deste jovem, Senhor. E fala para ele, Espírito Santo, que ele está errado se ele continuar praticando essas práticas, Pai. Ele não vai morar no céu, Jesus. Salva este jovem, liberta, Pai, para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Aleluia. Eu sinto Jesus, irmãos, Jesus está passando em casas nesta noite. Jesus está passando em lares nesta noite. Está restaurando, está curando. O que estava em trevas, Pai, haver luz, claridade. Eu declaro, em nome de Jesus, em nome de Jesus, sejam quebradas obras de macumbaria. Esta mulher, Jesus, que fez uma obra, Pai, de cantarabagá e aleluia, de macumbaria, e disse, e disse assim para ti, ó. Eu quero ver se eu não vou destruir a casa dela, a vida dela, os projetos dela, o emprego dela, eu quero ver. Aí Jesus diz assim, ó, não vai destruir, não, porque eu sou maior do que o mal. Eu chego nesta casa hoje e quebro as correntes, as cadeias, declaro vitória, carimbada com V maiúsculo na tua casa, mulher. Esta mulher aí que decretou que você iria acabar com tudo da tua casa, está derrotada pelo poder do nome do meu Jesus. Jesus, aleluia, quebra as correntes nesta noite, Pai, dá livramento nas estradas, Jesus, venha salvar, Pai. Eu entrego, Jesus, cada um que vai ver este vídeo, Jesus, venha salvar as almas, Pai. Obrigado por tudo, Jesus, essa pessoa, Jesus, essa moça que está pedindo o batismo, Pai, com o Espírito Santo. Venha batizar ela, Jesus, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Venha fazer a tua obra, Jesus, e de cantarabagá e aleluia. Aleluia, rei te cantarabagá e aleluia, glorificado e exaltado seja o teu nome, Jesus. Santo, 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 é o Senhor dos Exércitos. Visita neste momento, Jesus, este menino que está no leito do hospital, Pai, com o câncer. Visita, Jesus, este menino, Pai, envia os teus anjos, Jesus, e dá a cura para esta criança, Pai. Os pais e a família têm chorado, Jesus, visita, Pai, para a honra e glória. Essa obra de feitiçaria que foi feita, Jesus, nessa família, e pegou nessa criança. Cai por terra agora e seja repreendido pelo poder do sangue de Jesus. Amém. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Vamos lá.